Chegou o pitoco do Truvão, tá com o pau, três, quatro Tá com o pau, tá com o pau, tá com o pau Segura o piriguete, segura o piriguete É cacará meu, vai, let's go Show, 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 show Tá com o pau Puxa o pole pro mundo Quando ela me vê, ela mexe Piripi, 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 piriguete Rebola devagar, depois desce Piripi, 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 piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripi, 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 piriguete Rebola devagar, depois desce Piripi, 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 piriguete Short curtinha, blusa curtinha É ponte enfeitada com gostinho de purpurina Ela não paga, nem a fitosia Foca se a sua carteira tiver vazia Vai na bicareta, vai no pop rock Festa de axé, ela só anda de short Ela usa brilho, piso no ombigo Vai na bicareta, ela quer diga comigo Quando ela me vê, ela mexe Piripi, 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 piriguete Rebola devagar, depois desce Piripi, 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 piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripi, 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 piriguete Rebola devagar, depois desce Piripi, piripi, piriguete Foca no espelho, traz de visão Ela curte rock quando chega um verão No inverno, essa mina Nunca sente frio E fica pela night com um short curtinho 5-7 De marido, ela gosta de cara Com prometido E não com carro Anda de carona Foca, ela meia, foca na pepona Ela não é amante Não é prostituta Ela é, ela é, ela é o brilho Quando ela me vê, ela mexe Piripi, piripi, piriguete Rebola devagar, depois desce Piripi, piripi, piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripi, piripi, piriguete Rebola devagar, depois desce Piripi, piripi, piriguete Rebola devagar, depois desce É governador, lá em Salvador Rio de Janeiro, Santos e Pelouro Todo mundo já conhece Sabe o que acontece Quando vem a gente, ela logo só perece O estilo copitou como se fosse uma mola Dedinho na boquinha, ela olha e rebola Hoje nessa noite, nunca sempre são Opere na batera da copona da canção Quando ela me vê, ela mexe Piripi, piripi, piriguete Rebola devagar, depois desce Piripi, piripi, piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripi, piripi, piriguete Rebola devagar, depois desce Piripi, piriguete Rebola devagar, depois desce O borró é cacarada, meu rei É show Show, 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 show Balança, balança, balança A culpa, a culpa É o borró cacarada, irmão Balança, 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 balança Show, 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 show Uh, show, balança Nessa bandeira essa menina é carinhosa Me dá beijinho quando a gente tá lá fora Nessa bandeira essa menina é carinhosa Me dá beijinho quando a gente tá lá fora Nessa bandeira essa menina é carinhosa Me dá beijinho quando a gente tá lá fora Nessa bandeira essa menina é carinhosa Me dá beijinho quando a gente tá lá fora Me dá beijinho quando a gente vai embora Nessa bandeira é pra menina dançar É passar a dia e é bala também Vai nascendo pra cá, vai nascendo pra lá No mestre, mestre, menina vem dançar Nessa bandeira é pra menina dançar É passar a dia e é bala também Vai nascendo pra cá, vai nascendo pra lá No mestre, mestre, menina vem dançar Ponte, bonte, mexe, mexe Quero ver e volar Ponte, bonte, mexe, mexe Ponte, bonte, mexe, mexe Quero ver e volar Nessa maneira essa menina é carinhosa Me dá beijinho quando a gente tá lá fora Nessa maneira essa menina é carinhosa Me dá beijinho quando a gente vai embora Nessa maneira essa menina é carinhosa Me dá beijinho quando a gente tá lá fora Nessa maneira essa menina é carinhosa Me dá beijinho quando a gente vai embora Nessa maneira é pra menina dançar É passar no dia e rebolar também Vai nascendo pra cá, vai nascendo pra lá Ponte, mexe, mexe, vem menina, vem dançar Nessa maneira é pra menina dançar É passar no dia e rebolar também Vai nascendo pra cá, vai nascendo pra lá Ponte, mexe, mexe, vem menina, vem dançar Bola, que bola, que mexe, que mexe Quero ver rebolar Bola, que bola, que mexe, que mexe Bola, que bola, que mexe, que mexe Quero ver rebolar É o forró, que é caralho Seu velho é show, show Junta a gravação e Marcos Ferida, meu patrão Show Pulando o show, pulando o show Pulando a roca, caralho É o pipoco do truvão Show, show Forró, caralho Apulho Eu vou do Tereza, meu coração palpitou Quando te encontro Tereza, recordou o que passou E essa cosita mais linda, que da natureza mostrou Todos querem ter broma Su amor Su amor Su amor Ai, bumbum Aqui, bumbum E essa beira Essa mulher da robeira Sua forma de dançar Para tudo Para toda a cantareira Sua forma sensual Para ainda, feiticeira Sua forma de dançar É de mulher bandoleira Atençar 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 Atenicar Bandoleira Atençar Atençar Bandoleira Atençar É de mulher bandoleira Pulando o chão, pulando o chão, pula a roca-cará Astral, 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 astral Show, 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 show A roca-cará, meu velho O pitoco do trovão Oi, oi, do Tereza Meu coração palpitou Quando eu te encontro, Tereza Recordo o que posso Essa cosita mais linda Que a natureza mostrou Que todos querem de broma Su amor Su amor Essa mulher da robeira Sua forma de dançar Para tudo a cantareira Sua voz é sensual Para a indefenseira Sua forma de dançar É de mulher pandoreira Ai, Tereza Bando, ortho.. Ai, Tereza Bando, ortho.. Ai, Tereza Bando, ortho.. Ai, Tereza Bando, ortho… Ai, Tereza Bando, ortho.. Ai, Tereza Bando, ortho... Ai, Tereza Bando, ortho... O pipoco do truvão chegou Show, 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 show É o forró, é gratuito Show, 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 show Meu lindo, só quero te dar um beijo Se você quiser, prometo que você vai me amar Pra sempre eu estou na sua bola Se você quiser, agora a gente vai cuidar Meu lindo, deixa, deixa, se você quiser Eu quero estar na sua mão Eu tô ligado que você parou na minha Eu estou na sua mira, não me diga não Você tá sozinha, eu tô sem ninguém Se você quiser, na minha, vamos se dar bem Hoje a noite é nós e vamos sem bola Se você me der um beijo Se você vai se relacionar nessa balada Nós vamos ficar só nessa balada Vem se comigo, que é melhor nessa balada Nós vamos ficar bem nessa balada Vem se comigo, vai, vem nessa balada Nós vamos ficar só nessa balada Vem se comigo, que é melhor nessa balada Nós vamos ficar bem nessa balada Vem se comigo, vai, vem Puxa o vale Puxa o vale e trumbo Vou chamar vocês Vamos embora Rombar Baby, cair e levantar Vamos embora Rombar Bebê, cair e levantar 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 Vamos tirar o pé do chão Puxa o vale e trumbo Um, dois, três Puxa o vale e trumbo Vamos embora Rombar Bebê, cair e levantar Vamos embora Rombar Bebê, cair e levantar 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 Só gosta mesmo é de mulher tranqueira Mulher deita ou cabra não é Fica com a viata, briga com a mulher Deus já quis me mudar pro meu amor Mas a caixa só me pegou E a farra agora é meu lugar Deus já quis me mudar pro meu amor Mas a caixa só me pegou E a farra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar só me pra onde Vamos embora Vamos embora Não vá Bebê, cair, levantar Vamos embora Não vá Bebê, cair, levantar 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 É, o forró é carcarado É, puxa, vai Passou Caruba Já quis me mudar pro meu amor Mas a caixa só me pegou E a farra agora é meu amor E a farra agora é meu lugar Já quis me mudar pro meu amor Mas a caixa só me pegou E a farra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Que o fogo te convidar Que o fogo te come, nossa vida é óbvio Vamos embora Vamos embora Vemか Vemか Bebê, cair, levantar Vamos embora Vemか Vemか Bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar Levanta, bebê, cair Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazer na cama Pra quem te ama, me tiro o pé do céu Vou te conviver, alguns amigos pra beber Mas aqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada nem de nada Porque não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena me esperar Pra gente se amar Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazer na cama Pra quem te ama E vamos ver Eu não vou te deixar abandonada Alô, tô no bar, chego já Vou te deixar abandonada Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazer na cama Pode ir fazer na cama Pra quem te ama Alô, tô no bar, chego já Alô, tô no bar, chego já Tá querendo as gatas Escolhendo a presa Uma de dançando Tocando com a banda Encostando nela Só não me escolho a amar Sou namorador A minha vida é viver de pó Tá querendo só Tá querendo só que eu vou Todo final de semana Eu fico só, 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 só Bebendo pinta Bebendo cerveja Paquerando as gatas Escolhendo a presa Uma de dançando Tocando com a banda Encostando nela Só não me escolho a amar Olha que eu tô Bebendo pinta Bebendo cerveja Paquerando as gatas Escolhendo a presa Uma de dançando Tocando com a banda Encostando nela Só não me escolho a amar Puxo, pole, trombu Tchau, tchau, tchau Abração a galera do sabão Que usa Aí a moral Toda me escolho a amar Bebendo cerveja Paquerando as gatas Escolhendo a presa Turma de dançando Tocando com a banda Encostando nela Só não me escolho a amar Sou namorador A minha vida é viver de porró Ei, porró É o dançado que eu vou Todo final de semana Eu fico só, só, só Só beber pinta Bebendo cerveja Paquerando as gatas Escolhendo a presa Turma de dançando Tocando com a banda Encostando nela Só não me escolho a amar Tô bebendo pinta Bebendo cerveja Paquerando as gatas Escolhendo a presa Turma de dançando Tocando com a banda Encostando nela Só não me escolho a amar Turma de dançando É o dançado que eu vou Forroca, caralho Balança, 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 balança A galera dos clubos cura mais É show Tome, 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 safade Tchau, 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 tchau Já isso, promoções Um empresário que é show Se eu te pego, eu sei Seu que eu vou É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero ver seu fundadinho Se você disser que sim Vem, vem meu vãzinho Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tchan, 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 tchan É tchan, tchan, tchan Quero ver seu fundadinho É doido, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome a moça danadinha Mas se eu te pego do beijo Sinto que eu tô aqui Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan É tchan, tchan, tchan Quero ver seu fundadinho Se você disser que sim Vem, vem meu vãzinho Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome a moça danadinha É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan É tchan, tchan, tchan Quero ver seu fundadinho É doido, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome a moça danadinha Vai Sereia Cadê o rodão, hein Tumou banho hoje, tumou Mas se eu te pego do meu jeito Do jeito que eu tô aqui É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero ver seu fundadinho Se você disser que sim Vem, vem meu vãzinho Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome a moça danadinha É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan É tchan, tchan, tchan Quero ver seu fundadinho É tchan, tchan, tchan Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome a moça danadinha Se eu te pego do meu jeito Do jeito que eu tô aqui É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan É tchan, tchan, tchan Quero ver seu fundadinho Se você disser que sim Vem, vem meu vãzinho É tchan, tchan, tchan Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome Tome a moça danadinha É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan É tchan, tchan, tchan Quero ver seu fundadinho É tchan, tchan, tchan Tome, tome, tome Tome, tome Tome, 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 tome a nossa granadinha Vai, vai, vai Eu vou beber, vou farriar Curtir a noite, eu tô afim de paquerar Eu vou beber, vou farriar Curtir a noite, eu tô afim de paquerar Astral, 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 meu velho Balança, balança e dá uma Eu tô na barra, tô bebendo na maior zoeira Virei a noite com os amigos na maior goideira Tô namorando, vira e dando paquerando E a mulher, ela tá secando e olha a coisa melhorando Eu tô na barra, tô bebendo na maior zoeira Virei a noite com os amigos na maior goideira Tô namorando, vira e dando paquerando E a mulher, ela tá secando e olha a coisa melhorando Eu vou beber, vou farriar Curtir a noite, eu tô afim de paquerar Eu vou beber, vou farriar Curtir a noite, eu tô afim de paquerar E balança, 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 balança É o bicho, porco do caramba É cacara Show, 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 show Puxa, fala, vamos É o porro cacara Aqui na frente, ao fim Vendo na barra, tô bebendo na maior zoeira Virei a noite com os amigos na maior goideira Tô namorando, vira e dando paquerando E a mulher, ela tá secando e olha a coisa melhorando Eu tô bebendo na maior zoeira Virei a noite com os amigos na maior goideira Tô namorando, vira e dando paquerando E a mulher, ela tá secando e olha a coisa melhorando Eu vou beber, vou farriar Curtir a noite, eu tô afim de paquerar Eu vou beber, vou farriar Curtir a noite, eu tô afim de paquerar Puxa, vamos Astral, astral, astral É o vinho, porco do trombão É cacara É só noivo, meu patrão, pé Eu vou beber, vou farriar Curtir a noite, eu tô afim de paquerar Eu vou beber, vou farriar Curtir a noite, eu tô afim de paquerar É o vinho, porco do trombão Balança, 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 vão Ideal, veículo, temporal É o vinho, porco do trombão Show, 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 show Abraçou a galera de Moreira, eu tô bom Sem barco, sem barco, meu patrão Ele manda e te manda no negócio aí Escolhecemos, nos amamos, nos beijamos Criar a aventura, aqueceu meu coração Estava distraído, o coração desprevenido Acelerou quando peguei na sua mão Não sei que é a primeira vez que eu senti amor Mas vou abençoar e logo vou te amar É só lembrar que um beijo e teu calor Fico logo abençoado e quero te beijar Badaramu, badaramu Eu sei que vai Badaramu, badaramu Ah, como vai Badaramu, badaramu Eu sei que vai Badaramu, badaramu Ah, como vai Seu sangra tá sobre o rosto no ar Vai dar amor, vai dar amor, eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor, vai como vai Eu sei que vai, vai dar amor, vai dar amor, vai como vai Seu sangra tá soltinho, a lua e o mar O cara é boa, o nosso fé É nosso novo sério, se convite e prepare É o pimpô do tubão Esclarecemos, nos amamos, nos beijamos E que era a aventura, aqueceu meu coração Ele estava distraindo, o coração desprevenido Acelerou, quase peguei na sua mão Não sei se é a primeira vez que eu senti amor Mas só vai sonar, que logo vou te amar É só lembrar que o beijo e teu calor Fico logo, vai sonar, que quero te beijar Vai dar amor, vai dar amor, eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor, vai dar amor, vai como vai Vai dar amor, vai dar amor, eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor, vai como vai Seu sangra tá soltinho, a lua e o mar Vai dar amor, 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 vai como vai Eu sei que vai, vai dar amor, vai dar amor, ah como vai? Se você não tá sozinho, a lua e o mar, vai dar amor, vai dar amor, eu sei que vai, vai dar amor, vai dar amor, ah como vai? Vai dar amor, vai dar amor, eu sei que vai, vai dar amor, vai dar amor, ah como vai? Se você não tá sozinho, a lua e o mar, vai dar amor, vai dar amor, vai dar amor. Bateu, 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 levou Bateu, bateu, vou descontar com outro amor Bateu, 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 levou Bateu, bateu, vou descontar com outro amor Fique você sabendo que eu não sou de ferro Eu não nasci pra perdoar Eu sou de brincadeira, o negócio é sério Cuidado pra não vascular Eu sou o tipo de mulher que é de alto mas E se ferir meu coração de gordura o que faz É tomar lá da cá Eu sou capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sei cortar o mal pela raiz Não tem mulher de chá Eu tenho amor pra mim, só tem valor assim Não venha me enganar Eu vou descontar com outro amor Bateu, 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 levou Bateu, bateu, bateu Vou descontar com outro amor Bateu, 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 levou Bateu, 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 levou Bateu, 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 levou Bateu, 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 levou Bateu, bateu, bateu Vou descontar com outro amor Fique você sabendo que eu não sou de ferro Eu não nasci pra perdoar Eu sou de brincadeira, o negócio é sério Eu sou o tipo de mulher que é fiel demais E se ferir meu coração te entorno pro que vai É tomar lá tacar Eu sou capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sei cortar o mal pela raiz Não tem mulher de chá Eu tenho amor pra mim, só tem maluacinha Não tenha me enganar Porque se não bateu, 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 levou Bateu, bateu, vou descontar com outro amor Bateu, 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 levou Bateu, 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 levou Bateu, 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 levou Bateu, bateu, levou Bateu, 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 levou Vou descontar com outro amor Eu vou rogar a cara, meu irmão Opa, opa, opa Eu sou o tipo de mulher que é fiel demais E se ferir meu coração te entorno pro que vai É tomar lá tacar Eu sou capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sei cortar o mal pela raiz Não tem mulher de chá Eu tenho amor pra mim, só tem maluacinha Não tenha me enganar Porque se não bateu, 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 levou Bateu, bateu, bateu Bateu, 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 levou Vou descontar com outro amor Vacilou, vacilou, apilandou, copiou, 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 dançou Vacilou, vacilou, apilandou, copiou, 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 dançou Eu vou rocarcará o pipoco do truvão, puxo, falo e trubo Tchau, 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 balança, balança Vacilou, vacilou, apilandou, copiou, 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 dançou Vacilou, vacilou, apilandou, copiou, 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 dançou Tem gente que não se toca, não tá nem aí Não liga, não se decide, não quer assumir Depois fica ligando, querendo voltar Quando a gente cair, não vai acreditar Quem não dá assistência, perna preferência E deixa a porta aberta para a concorrência Você teve a sua chance, mas desperdiçou Não vou dar outra chance para o seu amor Não vou, não vou, agora é que tudo acabou Não vou, porque você não deu valor Não vou, agora é que tudo acabou Não vou, entra na fila, meu amor Vacilou, vacilou, vacilou A fila andou, copiou, 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 dançou Mas vacilou, vacilou A fila andou, copiou, 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 dançou Vacilou, vacilou A fila andou, copiou, 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 dançou Vacilou, vacilou A fila andou, copiou, 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 dançou Tem gente que não se toca, não tá nem aí Não liga, não se decide, não quer assumir Depois fica ligando, querendo voltar Quando a gente cair, não vai acreditar Quem não dá a sustência, aperta a preferência E deixa a porta aberta pra na concorrência Você teve a sua chance, mas desperdiçou Não vou dar outra chance para o seu amor Não vou, não vou Agora é que tudo acabou Porque você não deu valor Agora é que tudo acabou Entra na fila, meu amor Vacilou, vacilou A fila andou, copiou, 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 dançou Vacilou, vacilou A fila andou, copiou, 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 dançou Vacilou, vacilou A fila andou, copiou, 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 dançou Vacilou, vacilou A fila andou, copiou, 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 dançou É um piboco doくbão Uma palada de Wuhan Segura, curta o meu padrão Vai chantar em Suprema Terra E no céu rodado eu puxo o pé Segura, curta o meu padrão Só pra relaxar, só pra distrair Tá outro aí, tá outro aí Que é de barimba e eu vou curtir Que aqui tá bom, que é de garçom É que tá legal, é só o patrão Tá rolando o som, tá pintando o clima Que é de barimba e eu vou curtir Que aqui tá bom, que é de garçom É que tá legal, é só o patrão Tá rolando o som, tá pintando o clima Que é de barimba e eu vou curtir Que aqui tá bom, que é de barimba e eu vou curtir Que aqui tá bom, que é de barimba e eu vou curtir Que aqui tá bom, que é de garçom Que aqui tá bom, que é de garçom É que tá legal, é só o patrão Tá rolando o som, tá pintando o clima Que tem o carcará balançando as meninas Tá outro aí, tá outro aí Só pra relaxar, só pra distrair Tá outro aí, tá outro aí Que é de barimba e eu vou curtir Que aqui tá bom, que é de garçom É que tá legal, é só o patrão Tá rolando o som, tá pintando o clima Que tem o carcará balançando as meninas Dá outro aí, tá outro aí Só pra relaxar, só pra distrair Tá outro aí, tá outro aí Que é de barimba e eu vou curtir Tá outro aí, tá outro aí Só pra relaxar, só pra distrair Tá outro aí, tá outro aí Que é de barimba e eu vou curtir É um borró, é garçom É um borró, é um borró, é um borró, é um borró Tá outro aí, tá outro aí Que é de barimba e eu vou curtir Que é de barimba e eu vou curtir Fica parado, faz quatro, bota mais um aê Fica parado, faz um quatro, quero me divertir Fica parado, faz um quatro, bota mais um aê Fica parado, faz um quatro, quero me divertir Levanta o litro aí, que é pouco da sapato Que gosta de mulher, que é pouco de matalado Levanta o litro aí, que é pouco da sapato Que gosta de mulher e tá com pau Eu forro a cacada, meu irmão Puxa o fome, vai tudo, tudo com as pautas Show, 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 show Levanta o litro aí, que é pouco da sapato Que gosta de mulher, que é pouco de matalado Levanta o litro aí, que é pouco da sapato Que gosta de mulher, que é pouco de matalado Eita, 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 eita Que festa porreta, pô pra se dançar Venha, entra nessa dança Tá tudo liberado, é pra beber, é pra se ver, é pra se ver Fica parado, faz um quatro, bota mais um aê Fica parado, faz um quatro Quero me divertir Fica parado, faz o quadro, bota mais um aí Fica parado, faz o quadro, eu quero me divertir Levanta o litro aí Que porcava sapado, quem gosta de mulher Depois de mandalado, levanta o litro aí Que porcava sapado, quem gosta de mulher Depois de mandalada, levanta o litro aí Que porcava sapado, quem gosta de mulher Que porcava sapado, quem gosta de mulher É o pitpão, tudo que bom Assalto, 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 show Ita, upa Eu vou lavar sereca e sabão de uva Show Eita Essa é a cara de Júlia, grava só Show aí, dá uma aí É a cara dele Balança, 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 balança Show, 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 show Olha que eu tô virando bicho na madrugada Pegando umas e outras, tomando uma gelada Depois da meia-noite, traz tudo que me é, está tanto mulher Olha que eu entro no meu carro, pode soar pra fora Quem quiser pode chegar Chegou o rei da mulherada Não despeço nada, não despeço nada Não despeço nada, cachorrão da madrugada Eu não despeço nada, não despeço nada Não despeço nada, cachorrão da madrugada Olha que eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, cachorrão da madrugada Eu não despeço nada, não despeço nada Não despeço nada, cachorrão da madrugada Estão virando disto na madrugada Pegando umas e outras, tomando uma gelada Depois da meia-noite pra tudo que vier Estratando, mulher Olha que eu entro no meu carro, bota o som e pra torar Quem quiser pode chegar Chegou o rei da mulherada Não dispense nada, não dispense nada Cachorrão da madrugada Cachorrão da madrugada Olha que eu não dispense nada, não dispense nada, não dispense nada cachorrão da madrugada Mas é que eu não dispense nada, não dispense nada, não dispense nada, cachorrão da madrugada Eu não dispense nada, não dispense nada, não dispense nada cachorrão da madrugada Vai, vai, vai forral, carrega E puxa o pole e vai no fundo Show, 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 show Ou se eu quebra a mesa, ou se eu tomo todas, vou me embriagar Ou se eu entre forno, mas custa alguém que não vou dar Sem você não dá mais pra viver, não sei que vou morrer nessa cachaça Pra esquecer a paixão, que ainda dói ali dentro do peito, dói demais Solidão, eu vejo a gente traga as baratas Será, ai de mim, se eu continuar bebendo desse seco Bebo, 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 bebo doido com você Desesperado, feito, esdarrado, o que vou fazer? Pra te esquecer, hoje eu quebro a mesa, hoje eu tomo todas, vou me embriagar Ou se eu entreforma, faço os mal, se a gente não vou dar raça Porque eu não aguento o sorridão, não, 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 não Eu não aguento o sorridão, não, 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 não Eu não aguento o sorridão, não, 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 não Sem você não dá mais pra viver, eu sei que vou morrer nessa cachaça Pra esquecer a paixão, que ainda dói aqui dentro do peito Dói demais, sorridão, eu vejo a gente traga e as baratas Sei lá, ai de mim, se eu continuar perfeito desse jeito Bebo, 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 bebo todo por você Desesperado, feito, desgarrado, o que vou fazer? Pra te esquecer, hoje eu quebro a mesa, hoje eu tomo todas, vou me embriagar Ou se eu entreforma, faço os mal, se a gente não vou dar raça Porque eu não aguento o sorridão, não, 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 não Eu não aberto solidão Não, 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 não Eu não aberto solidão Não, 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 não Eu não aberto Pararara, pararara, pararara Bota a cerveja pra lá Quem tá tomando aí, dá um gritinho! Aí imagina o cara chega numa festa do carai dessa, chega lá no bar, o dono do bar doido pra tomar uma, doido pra contar o dinheiro pra saber quanto foi que apurou, chega um gaiatinho ainda olha pra ele e ainda diz assim... A saideira pra lavar... Tá com o pau, Roberto! Se tem caça ser bebo, depois de ficar bebo, claro que dá bom! O bicho doido é bebo, o pau faz o pesado, o vireiro ainda pede! A saideira pra lavar... A saideira pra lavar... Show, 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 show! A saideira pra lavar... A mulher é amigosa e vai ficando bom! Se tem caça ser bebo, depois de ficar bebo, claro que dá bom! O bicho doido é bebo, o bicho doido é bebo, vai misturando tudo! Enquanto houve a dinheiro, os papéis mandam lembração! Se tem caça ser bebo, se tem caça ser bebo, depois de ficar bebo, claro que dá bom! O bicho doido é bebo, o pau faz o pesado, o dinheiro ainda pede! A saideira pra lavar, bota a semeira pra lavar, bota a semeira pra lavar! Tudo barbe, cega, saideira pra lavar... Ouuu! A rupa, a rupa! É o suporte do provão, do mundo, do mundo, do mundo, balança, do balanço! Show, 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 show! Tá combinado, as equipas e contrata, tá combinado, hoje o bicho vai pegar, tá combinado! Agora eu vou te mostrar, a paia que sabe amar! Show, 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 olha a pegada do Roberto! É o pipoco do provão, arrochando, não! Olha, Roberto tá batendo com o bicho do bicho do bicho! Show, 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 show! Sabe fazendo o tempo que você tá me enganando, passei minha perdida, sofri me encarando, Ô gata, você sabe que eu sou de profissão, dá pra ver meu carro e dá pra ver que eu tô camado! Não tava sempre saindo, se divertindo! Sabe, há muito tempo que eu sou apaixonado, e daí, e daí, se você tem um namorado? Mas eu te quero todo só pra ver! Tá combinado! Tá combinado! Ô, se o bicho vai pegar, tá combinado! Agora eu vou te mostrar, tá combinado! É o pipoco do provão e balança, balança, balança! Olha a pegada do Roberto, olha o do mundo pra seu ponto! Show, 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 show! Sabe fazendo o tempo que você tá me enganando, passei minha perdida, ficando sempre me encarando, Ô gata, você sabe que eu sou de profissão, dá pra ver meu carro e dá pra ver que eu tô camado! Tá fazendo isso aí, se divertindo! Sabe, há muito tempo que eu sou apaixonado, e daí, e daí, se você tem um namorado? Mas eu te quero todo só pra ver! Tá combinado! Mas a gente vai se encontrar! Tá combinado! Doze bicho vai pegar! Tá combinado! Agora eu vou te mostrar! Tá combinado! Tá combinado! Papaiá que sabe amar! É o pipoco do provão, meu rei! Olha o Roberto da batalha, olha o provão do nosso! Show, 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 show! É que a cara mandare! Show, 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 show! Puxa, olha o mundo! Sabe aqueles dias que eu tô a foda de ressaca? Luiz que faz doidão! Sua roupa tá cheia de lã, minha cachorra tá na cama! É o dia que a orgia tomou conta de mim! Ah, sim! Eu saio com o Roberto e o Nidete levo um fãzinho! E na quadro por quadro, a gente zoa! Com o isque red, com as plantas bichas boas! O bagulho tá sério! Marrola no quadro, tere! E na quadro por quadro, a gente zoa! Com o isque red, com as plantas bichas boas! O bagulho tá sério! Marrola no quadro, tere! Marrola no quadro, tere! A gata reclama e reclama de sua paz Ela é chata demais Procura a profissional, meu mano, que ela sabe o que faz É uma loucura que a orgia tomou conta de mim! Ah, sim! Antes, durante, depois, até o fim! E na quadro por quadro, a gente zoa! Com o isque red, com as plantas bichas boas! O bagulho tá sério! Marrola no quadro, tere! E na quadro por quadro, a gente zoa! Com o isque red, com as plantas bichas boas! O bagulho tá sério! Arrocha um dois! Puxa o fairly trombuna, um e e dois! Tô chegando em preso, tô chegando em preso Pode parar com essa história, desde fora de defesa Tô chegando em preso, tô chegando em preso Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não tá poupeira, não, não tem conversa, não Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia, não, não quero confusão Nós vamos juntos, dois juviz, sai do chão Dropa de elite, ouço tudo de uê Pega um, pega zero, também vai pegar você Dropa de elite, ouço tudo de uê Pega um, pega zero, também vai pegar você Dropa de elite, ouço tudo de uê Pega um, pega zero, também vai pegar você Dropa de elite, ouço tudo de uê Pega um, pega zero, também vai pegar você Chega lá, chega lá, tô chegando em bom passar Chego de repente, saia da frente Saia da frente, meu irmão Não fiz isso não, quando eu venho é de ladrão Não vou pela soma, vou na contrapão Não pego no pé, pego pela pau Não dá bobeira, não, não tem conversa, não Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia, não, não quero confusão Nós vamos juntos, dois juviz, vai pegar De dia a criança chora, mas a mãe não escuta Você manda pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença é que eu vou embora, mas sai do chão Dropa de elite, ouço tudo de uê Pega um, pega zero, também vai pegar você Dropa de elite, ouço tudo de uê Pega um, pega zero, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de uê Pega um, pega zero, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de uê Pega um, pega zero, também vai pegar você Tá na hora do negócio pegar fogo Sai do chão, sai do chão Tá na hora do cartar a elétrico, velho Show, 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 sai do chão, sai do chão, sai do chão E nunca mais vai me deixar 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 Eu sei que o meu coração falou Que eu sou o teu grande amor E nunca mais vai me abandonar Não vem dizer que tudo acabou Que apenas eu fui pra você Um jogo de azar Os pelos que você me deu eram tão verdadeiros Pra que me espaça se o amor tá presente no seu olhar Por que fazer jogo e lutar contra os seus sentimentos Se o meu coração tá mandando você se entregar E deixa o amor reinhar E você vai ficar Voando solta pelo ar E quando eu te abraçar E você me beijar E a eternidade E nunca mais vai me deixar E nunca mais vai me deixar E nunca mais vai me deixar Eu sei que o meu coração falou Que eu sou o teu grande amor E nunca vai me abandonar Não vem dizer que tudo acabou Que apenas eu fui pra você Um jogo de azar Os beijos que você me deu Eram tão verdadeiros Pra que desfaçasse o amor Da presente no seu olhar Por que fazer jogo e lutar Contra os seus sentimentos Se o meu coração tá mandando você se entregar Deixa o amor enhar e você vai ficar Voando solta pelo ar E quando eu te abraçar e você me beijar Eterno esse amor será E nunca mais vai me deixar 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 É o forró, Cacara! Beleza! Forró, Cacara! Tem uma surpresa aqui Graças ao meu amigo Juga Gravações E a toda a galera aqui da Blitz Forró, Cacara! Tem uma surpresa aí Que vai fazer uma participação No segundo DVD do Cacara! Eu acho que vocês conhecem esse cara! É nada mais, nada menos O forró, Cacara! Tem o prazer de cantar aqui com o forró, Cacara! O nosso amigo Raí do Saia Rodada! Tá com palco! Opa! Jogo toda a minha cara aí, meu Cacara! Vamos lá, meu irmão! Bora! Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Segura aí! Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Rotei muita mulher Rotei muita mulher Rotei muita virita Todo futeiro me conhece Eu sou o carinhelo com o caminhão Olha, olha do jeito que me trouxeram pra cá Pra gente é um prazer, velho! Desse jeito que eu tô vendo Eu tô parecendo um Cacara também, velho! É nada! Eu vou me encher de rapariga Tá com o pé o Robério! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo futeiro me conhece, eu sou o cara Que arrasou o caminhão pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo futeiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rapariga Eu peguei fama de raparigueiro Minha ex-mulher disse que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer juiz a fama É que eu sou meio doido, eu já nasci assim Mas se ela quiser gostar de mim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo futeiro me conhece, eu sou o cara Que arrasou o caminhão pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo futeiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo futeiro me conhece, eu sou o cara Que arrasou o caminhão pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo futeiro me conhece, eu sou o cara Que arrasou o caminhão pra encher de rapariga Se eu vou passando pra encher de rapariga Eu tô encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo futeiro me conhece, eu sou o cara Que arrasou o caminhão pra encher de rapariga É o pico aqui do truco Pega fogo, cabaré Tchau! Valeu, Carcará! Beleza? Aí, meu irmão É um prazer, um artista do teu gabarito Participar do DVD do Forró Carcará De coração mesmo, velho Valeu, Juca Valeu mesmo, meu irmão Tu é... Valeu, Carcará! Meu irmão, já que o negócio pegou fogo mesmo Toca a tapinha na bundinha no eléctro, meu irmão Um e dois e... Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Tá com o pau? Vai! Eu tô encher de rapariga Desde criança, no tempo tá bobozinha Menina danadinha, levanta pra na bundinha Para mim, estriba o que eu tô dizendo Se você passa lá, você vai sair perdendo Olha, menina, hoje cê gravou criadinha Se não anda danadinha, levanta pra na bundinha Mas esse tapinha tem de ser bem gostosinho Você vai gostar e vai pedir mais um pouquinho Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Esse tapinha acompanhando do grudinho Esse gritinho deve ser bem sapatinho A roça, 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 roça esse parado Agora todo mundo com foca cara Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Vamo ver Vem, criança, muita pura babazinha Menina, danadinha, leva tapa na bundinha Olha, amiga, o que eu tô dizendo Se você passa lá, você vai sair pra dentro Olha, menina, não sei gravar criadinha Menina, manda, danadinha, leva tapa na bundinha Mas esse tapinha tem que ser bem gostosinho Você vai gostar e vai pedir mais um pouquinho Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Esse tapinha acompanhado do gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrança, 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 arrança se fará Agora todo mundo com qualquer cara Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Arrasta o pé, arrasta o pé Arrasta o pé com qualquer cara Arrasta o pé Um e dois e... Chegou! A culpa! Puxa o peito Sanzo tá diferente Tá melhor, tá no primeiro da gente Bom, só, só e não é como antigamente Tá melhor No puxado do bolo Tem suor Sanzo tá diferente Tá melhor Tá no primeiro da gente Bom, só, só e não é como antigamente Tá melhor No puxado do bolo Tem suor Vem, não levanta a saia Aproveita melhor Se é quebra no salão Na glória do forró Se é mais uma pireira Se é mais carimbó Se é pão deiro, puxa o bolo Liza fica melhor Suízo na cabeça Pra não fazer besteira Com tanta mulher bonita Querer dançar no salão A gente perde a cabeça E dá confusão E dá confusão E dá confusão E dá confusão Confusão da confusão E dá confusão E dá confusão E dá confusão Confusão da confusão Se você tem cabeça E a cabeça não pensa Não entre nessa dança Pra não haver desabeça Se você tem cabeça E a cabeça não pensa Não entre nessa dança Pra não haver desabeça A dança existe Cabeça, juízo e pro coração Mas é preciso controlar a sua atenção A sua atenção A sua atenção A sua atenção Controla a sua atenção A sua atenção A sua atenção A sua atenção Controla a sua atenção E deixa a voz de gostada Que de madrugada Eu vou passar por lá Não vou seguir sozinho Pelo meu caminho Pra te visitar Deixa a fogueira Do teu coração acesa Põe a mão na fronte da mesa Vamos festejar Não ligue a linguagem Não ligue a linguagem O povo E deixe o povo falar Não ligue a linguagem O povo Não ligue a linguagem O povo E deixe o povo falar Que porrazinho bom Parece cair do céu Lá em Serra Talhada Na fazenda São Miguel Que porrazinho bom Que porrazinho bom Parece cair do céu Lá em Serra Talhada Na fazenda São Miguel As capucas Serra mesmo É cheio de prodigio O povo E só levanta a porta E só levanta a porta Pra amanhecer o dia Ver aquilo que eu queria Ver o que veio de melhor Eu quero ver o astral O astral É o pipoco do trovão Arrocha o nó É o forró encarcarado Meu velho Eu se ando Vou embora pro setão Vou me dar pelo São João Faria com mais mil Meu velho Já tira de granadeira Almoçada no perreiro Tira fogo sem fio Eu se ando Vou embora pro setão Vou me dar pelo São João Faria com mais mil Meu velho Já tira de granadeira Almoçada no perreiro Tira fogo sem fio E a menina Dá brincadeira Mamãe café Sempre na mesa E as marinha Pra sempre Conte E quando for no outro Tira fogo sem fio Eu se ando Vou embora pro setão Vou me dar pelo São João Faria com mais mil Meu velho Já tira de granadeira Almoçada no perreiro Tira fogo sem fio Arrocha Tudo bom É o forró, é caralho, é forró Pra os pés voa fora Tchoo Sereia, vamo embora Tô de forró pra dançar a noite inteira Meixava de bobeira Me sentindo muito só Quando encontrei uma menina parceira Era um velho saudável Que a mão do vento eu não via Meu coração Quase solta pela boca Eu aqui marcando Tô com ela sozinha no salão Meu coração Quase solta pela boca Eu aqui marcando Tô com ela sozinha no salão Eu pedindo que algo O que o champoneiro tocasse Era zoante o primeiro Aquela velha fração E disse a-lhe Ser a-lhe CP encountered Não de marim Então eu vou puxo Ou fala E toca aquela história E quando eu ia lá Voltava 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 E porrada Beleza! Quem gostou, dá um gritinho aí! Eu não acredito não É não, meu! Segura no trepa-trepa! Tá culpa! Tá culpa! Puxa o fó! Puxa o fó! Tchau! 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 Caralho, irmão! Tá culpa! A Mariana só tem cara de santa A Mariana não se apega com ninguém O que ninguém tem, a Mariana tem Ela só se acerta quando trepa com alguém A Mariana só tem cara de santa A Mariana não se apega com ninguém O que ninguém tem, a Mariana tem Ela só se acerta quando trepa com alguém Trepa, 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 trepa Como trepa, como trepa, como trepa, como trepa, como trepa E não perde pra ninguém Trepa, 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 tre E não perde pra ninguém E não perde pra ninguém Balança, balança, balança É o forró, car caralho, irmão Tá com o pau, tá com o pau Show, 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 show Segura o chulho da duplimagem O maior raparigueta liberar A Marieta só tem cara de santa A Marieta não se apega com ninguém O que ninguém tem, a Marieta tem Ela só se aquieta quando trepa com vazio A Marieta só tem cara de santa A Marieta não se apega com ninguém O que ninguém tem, a Marieta tem Ela só se aquieta quando trepa com alguém Trepa, 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 trepa Como trepa, como trepa, como trepa, como trepa, como trepa E não perde pra ninguém E não perde pra ninguém E na hora do Messi, como ela mexe Na hora do bolo, bolo, bolo e bem Na hora do beijo a Marieta é boa Mas ela só se acerta quando trepa com alguém Na hora do Messi, como ela mexe Na hora do bolo e ela bolo, bolo e bem Na hora do beijo a Marieta é boa Robério na matéria, trepa, 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 trepa E como trepa, como trepa, como trepa E como trepa, como trepa E não perde pra ninguém E não perde pra ninguém Trepa, 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 trepa Ah, danada pra trepa, pensa E não perde pra ninguém Trepa, 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 trepa Como trepa, como trepa, como trepa, como trepa E não pede pra ninguém É o forró, Cacará Balança, 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 Lovanda Show, 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 show Beleza, muito obrigado Valeu, Juca Valeu, pessoal, tchau E até a próxima, meu irmão Tchau, tchau 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 Tchau